Avatar 2 tá aí e por que não relembrar né, o primeiro filme Mas Luiz, tu já fez um vídeo aqui de resumo de Avatar Ok, só que aquele resumo era um resumo mais completinho E sim, se tu não sabe, a gente tem aqui um resumo completo do filme de Avatar Só que aproveitando aqui o hype né, por que não? E até porque eu sei que tu aí quer Fiz um resumo mais enxug... Opa! Fiz um resumo mais enxugadinho aqui de Avatar Colocando 3 horas de filme em 4 minutos E não vale reclamar que tá muito resumido Porque esse vídeo aqui é uma versão muito resumida É só uma recapitulação muito rápida Se tu quer um resumo um pouquinho com mais detalhes e tudo mais Vai aparecer no final do vídeo a versão que tem um pouco mais de 10 minutos Que tem detalhes a mais e tudo mais Mas então tá, vamos relembrar Avatar Só que antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz Seja muito bem-vindo ao canal Influencine Não deixe de se inscrever aqui embaixo Deixar aqui like, ativar as notificações clicando no sininho Pra cada vez que eu posto um vídeo novo aqui Tu recebe a notificação Eu tô um pouco sumido por aqui, mas tô organizando as coisas Quero ter um cronograma fixo de programas e de episódios aqui no canal Toda semana certinho E vocês vão saber mais em breve Vai ser mais conversa, bora pro vídeo Em 2154, os recursos naturais da Terra foram totalmente esgotados A Administração de Desenvolvimento de Recursos, mais conhecida também como RDA É responsável por extrair um valioso mineral chamado inobutânio Que existe em Pandora Já adianto que Pandora é um lugar onde a atmosfera é totalmente venenosa para os humanos E nesse lugar é onde está habitado os humanoides chamados NAVI Criaturas de pele azul com aproximadamente 3 metros de altura ou mais Que vivem em plena harmonia com a natureza Para explorar Pandora, cientistas humanos geneticamente compatíveis Usam híbridos NAVI chamados de Avatares O fuzileiro naval paraplégico Jake Sully É enviado a Pandora para substituir o seu falecido irmão gêmeo idêntico Que se inscreveu para ser um operador A chefe do programa Avatar, a Dra. Grace Augustine Considera Jake inadequado Mas o aceita como guarda-costas Enquanto escutava os avatares de Grace e Dr. Norm Spellman O avatar de Jake é atacado pela vida selvagem de Pandora E ele foge para a floresta Onde acaba sendo resgatado pela fêmea nave Nature Que vendo que Jake é uma pessoa ou nave aparentemente bom Ela o leva para o seu clã A mãe de Nature, Moth, a líder espiritual do clã Ordena que a sua filha inicie Jake em sua sociedade Entre os humanos, o coronel Miles Crerich Chefe da Força de Segurança da RDA Promete a Jake que a empresa vai restaurar as pernas dele Se ele fornecer as informações que eles precisam sobre os NAVI E o seu local de encontro que seria a Árvore Lar Ou a gigante Home Tree Que é uma árvore que é rica de uma botânica Ao saber disso, a Grace transfere A ela mesmo, Jake e Norm para o posto avançado Jake e Nature se apaixonam quando Jake é iniciado na tribo E ele e Nature acabam se escolhendo como companheiro Mesmo Nature já tendo um companheiro Sua malandra Quando Jake tenta desativar uma escavadeira Que está ameaçando o local sagrado dos NAVI O administrador Parker Ordena que a Árvore Lar, a Home Tree Seja destruída Apesar do argumento de Jake de que destruir a Árvore Lar Poderia danificar a rede neural biológica de Pandora Selfridge dá a Jake e Grace uma hora para convencer os NAVI A evacuar o local Jake confessa que era um espião e os NAVI levam ele e Grace Os homens do coronel destroem a Árvore Lar matando muitos Incluindo o pai de Nature, o chefe do clã Moet liberta Jake e Grace Mas eles são separados de seus avatares E aprisionado pelas forças do coronel A piloto Trude, enojada com a brutalidade do coronel Leva Jake, Grace e Norm para o posto avançado de Grace Grace acaba levando um tiro durante a fuga Jake recupera a confiança dos NAVI Conectando a sua mente com a de um touro Uma criatura semelhante a um dragão Temida e reverenciada pelos NAVI Na Sagrada Árvore das Almas, Jake implora Moet para curar Grace O clã tenta transferir Grace para o seu avatar Com a ajuda da Árvore das Almas Mas ela acaba morrendo Apoiado pelo novo chefe, Jake une o clã Dizendo-lhes para reunir todos os clãs para combater a RDA Com isso, o coronel organiza um ataque contra a Árvore das Almas Para desmoralizar os NAVI Jake reza para a divindade nave Ewa Por meio de uma conexão neural com a Árvore das Almas Os NAVI são resgatados quando a vida selvagem de Pandora Inesperadamente se junta ao ataque e oprime os humanos O que Nature interpreta como Ewa respondendo a oração de Jake O coronel, vestindo um traje AMP Escapa da sua aeronave que foi prejudicada E abre a unidade de Link do Avatar Contendo o corpo humano de Jake Acabando expondo totalmente a atmosfera venenosa de Pandora Enquanto o coronel se prepara para cortar a garganta do Avatar de Jake Ele finalmente é morto por Nature Que acaba salvando Jake, vendo sua forma humana pela primeira vez Com exceção de Jake, Norman e alguns outros Todos os humanos são expulsos de Pandora E por fim, Jake é permanentemente transferido para o seu Avatar Com a ajuda da Árvore das Almas E aí, deu para dar aquela relembrada de Avatar Agora já pode correr para assistir o segundo filme E se tu achou que foi resumido demais Assista aqui do ladinho o vídeo Com um pouquinho mais de detalhes Um pouquinho mais aprofundado Nem tanto Mas um resumo mais... Enfim Uma versão mais completa de resumo Falando isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar aquele like Ativar as notificações Clicando no sininho Um grande abraço Até mais